O que é isso? Mas vai ser imortal. Para quem viu o vídeo, viu que não tem diferença mais, pelo menos essa dele seja. É... Catar. Eu executo o empregado do dragão. Vamo lá. Eu já li isso aqui no vídeo, mas vou ler de novo, porque você quiser pro youtube depois, a campanha. Então... Vamo lá! Yuambol, administrador do reino, usa de magia formidável e vasta rede de informações para resgatar uma expedição ilustre. Então o nosso senhor é o Yuambol, dragão de Jade, a facção é a corte de Jade. E o nosso exército inicial vai ser um guerreiro de Jade, dois camporeles de lança longa, um camporeles de arqueiro, um cavaleiro de longma, um leão de Jade e um homem-corvo de onyx. Defensos da facção. Todas as regiões pertencentes às facções com quem você tem a cortes comerciais ficam visíveis. Ação diplomática mais 20 com o grande Katai, taxa de pesquisa mais 5% para cada capital da província. Capacidade de herói, astromante mais 2. Efeitos do senhor. Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia mais 25. Manutenção menos 30% para unidades de homem de corvo onyx, leão de Jade e leão de azevich por exército do senhor. Bom, a gente vai começar aqui na cidade de Shangyu, na Katai, e também numa cidadezinha lá na lustra da nossa expedição. E o Ambo, o Tregão de Jade. Entre os irmãos, o Tregão de Jade é conhecido como o mais hábil manipulador dos ventos de magia. Portanto, ele lidera os astromantes da corte celestial, únicos magos sancionados do reino. Alguns parentes podem considerá-lo um burocrata, dada a execução diligente dos deveres administrativos. Mas o poder dele é muito mais abrangente do que se poderia imaginar. Por trás dos governadores e funcionários, esteve-se uma vasta rede de espiões e agentes sob o comando do Tregão de Jade. Com a qual ele pode procurar, identificar e eliminar rapidamente as ameaças asseguradas das províncias. Se alguém mais soubesse o que ele faz, os métodos poderiam parecer severos ou extremos. No entanto, a harmonia do reino supera os desejos individuais. É necessário o ímpeto para eliminar a doença antes que ela se espalhe. Grande Katai Passadas as montanhas da Lamentação e as estepes que lá estão, contempla-se o lendário Império de Katai. Os viajantes que retornam do leste contam histórias de cidades de Jade e pagodes dourados. Pagode é foda, né? Pagode não dá, mano. Aí tá legal. Eles mencionam criaturas estranhas, desde dragões serpentinos até sentinelas monolíticas de pedra e juncos celestes. Voadores que fazem chover munições multicoloridas. Mas, sobretudo, falam sobre os exércitos imponentes e disciplinados que marcham adiante em defesa do próprio reino. Os milhares de soldados rasos de lealdade inabalável e inigualável harmonia com a guerra. Talvez seja uma bênção que tais exércitos se direcione ao norte para guarnecer o grande bastião e defender os poderes destruidores. Pois se o Imperador do Gargão Celestial apontar as legiões dele às nações do oeste, todos estarão sob uma ameaça de tirar o sono. Ok, agora que eu já li pra cacete. Configurações de campanha. Vai deixar o Otamarito? Sim. Sinal de fim de jogo? Sim. Acho que dá pra deixar um 150. E qual que faria sentido pro que eu tô jogando? Se tivesse uma evasão de homens lagartos, seria a que faz mais sentido. E a do caos também seria bom, mas como tá desatualizado por causa da delicidade, vai dar certo. Tá, mas acho que não faz sentido. Anões? Não quero. Elfos também não. Vampiros? É legalzinho. Skaven? Pode ser também. Anões do caos? Pode ser também. Reis da turma não. Vou deixar orques, vampiros, anões do caos e vermaré. Vou deixar esse daqui. É... Pode ser 100 a 120. E... Tira esse daqui. Esse aqui deixa. Tá... Muito difícil, muito difícil. O que que você tá voltando, meus? Eu tô ligando no senhor. Ok. Então, vamos lá, né? Os homens lagartos criaram magicamente as cordilheiras sem cientes que demarcam o ístimo de Lústiga para a firme defesa do território contra a ira incomensurável dos elfos negros de Nagarote. Ao longo da história, a segurança considerável das encostas e baías do ístimo da Lústiga atraíram muitos exploradores do Velho Mundo, muitos dos quais aportaram confúteis intenções de empilhar a cidade-templo. Os exploradores mais sábios fugiam de qualquer conflito com os nativos sanguefrios, mas tais visitantes são raros, pois poucos são os que se arriscam pela perigosa jornada de atravessar o grande oceano sem o ardor da conguiça dos corações. Um poder antigo que se abriu na terra de Dravons, uma força de jade e ferro, profundo no coração das províncias centrais. Sim, o Imperador de Drakagão é o país todo. Sim, o casal dos corações e o nome da Lústiga, o cajão do Céu do Céu do Céu. A rei da luta em sua alma, a fé do Céu do Céu do Céu. Home do Céu do Céu do Céu do Céu do Céu. Compaçoa a grande oceano do Céu do Céu. Mas enquanto a luz se torna para a escuridão, ele esclarece. Comandando uma grande rede de espios semelhantes. Sem mentes não se detectam. Sem riscos não se escutam. Os olhos dos dragões estão em todos os lugares. Eu tenho que ir além das nossas fronteiras. A segurança da Cathay demanda isso. Esse cara parece mais mexiciente que o próprio mudador. Então, quando eu vi os corvos lá no trailer, os homens corvos, eu até achei que ele era. Mas eu não achei nenhuma ligação sobre. Eu falei, ah, esse que é o elo que deve ter entre os dois. Mas não, não tem nada a ver, eu acho. Acordo de Jade. É dever do dragão de Jade aumentar a influência do imperador celestial no mundo. Aproveitando totalmente o poder da bússola, Yu Shing. E o Anbu deve ativar quatro direções dormentes exclusivas da cor de Jade, que aponta para locais distantes de grande poder. Construir um fulcro astromântico em cada local irá energizar a bússola para fortalecer consideravelmente o domínio de Cathay e aproximar o Anbu da vitória na campanha. A medida que os fulcros astromânticos são construídos, o dragão de Jade deve estar preparado para hostilidades daqueles que buscam impedir a redistribuição dos ventos de magia. Ativar as quatro direções dormentes levará a incursão final. Derrote batalhas e exércitos pertencentes seguintivacos são víboros azuis. A expedição chegou a um impasse após a intervenção dos orques selvagens. Não podemos permitir que criaturas tão simploras impeçam o negócio dos dragões. Livre a terra dessa ameaça, só então a expedição da lustra poderá progredir. Clica no botão esquerdo, blá blá blá, esse aqui já sabe. Vamos entrar no exército? Vamos entrar no exército. Lembre-se de um pedido. Espera, vamos entrar no exército. Deixem-se aoite. Vamos entrar no exército do exército,торовinizando a campanha. Eu vou entrar no exército. Procadu, o deus anjo seria a impasse. Você é a glória dos dragões. É tudo que o Kataia não tinha porto. Você vai ter aqui o efeito de harmonia, para qual você vai ter que balancear suas construções de província para deixar em harmonia ou não, o que é muito mais fácil. Acho que aqui vai cair, mas vamos ver. A tecnologia eu vou deixar pesquisando... Esse aqui vai aumentar a liderança dos camponeses. A bússola... Por hora, vamos de... Acho que o bairro é de Nogcheng. Opa! Felipe, obrigado pelo fórum, seja bem-vindo. É... Não, aqui é o lago... Ah, abastei no poço ainda, está bloqueado, tá. Então... Eu acho que vou tentar ajudar a proteger a muralha, por hora. Para minha irmãzinha ficar bem lá, senão vai ser problema para mim. Tá, aqui vamos para cima agora desse maluque. Primeira batalhinha, de regra temos que lutar, né? Ok, vamos organizar a galerinha aqui. Vou dar um geral usando as unidades para quem não... Teve saco de ver o vídeo lá, né, velho? Sempre tem uns que não vê. Então, aqui são nossos homens corvos, os bichinhos aqui... Com a mãozinha, tipo... Parece que está planejando alguma coisa. É como se fosse aquela unidade de morcego para perseguição. Muito bom, velho. Os Longman, né, que já devem conhecer aí... Que esses cavaleiros... Montado nesse bicho que é metade cavalo e metade cagão. Muito legalzinho. Guerreiros de Jade. Faltaria básica aí, de armadura alta, de Katai. Que é essa unidade muito boa aqui. Vocês ficaram parados, eles ganham armadura. Faltaria básica de camponeses. De lança, né, com seus garfos aí. As milícias da cidade. E arqueiros camponeses. Que é a unidade de prolédia mais básica aí. Leão de Jade, que é a nossa estátua aí. Também veio da DLC. Unidade de suporte boa, com harmonia de Yang. Que pode aumentar nossa recarga de poder durante a batalha. E também dá esse sopro aqui em área de linha reta, que é o sopro do Leão de Jade. Aí, temos o nosso... Yuan Buu, recarga de Jade, o próprio aqui. Lindo e maravilhoso, com sua armadura verde. E a nossa alquimista... Felizmente, o mod de variações de aparência para as alquimistas e senhores de exército está funcionando. Então, essa aparência aqui não é do jogo base. Então, vamos lá, né. Isso não é somente pelo meu direito de birthright que eu venho, mas pela minha diligência, capacidade e força de armas. Eu não acredito em ninguém além de você. A escolha, a comunidade, a comunidade. Para estar por meu sangue. Dá lembra pra falar que copiou os caras, só realmente a gente não fez. O capitão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Yuan Buu! A gente tem essa habilidadezinha aqui para executar a senhora de exército. Se ele tiver com 20% a menos de vida, a gente executa ele na hora. Mesmo que ele não esteja executado, se a gente conseguir deixar ele abaixo de 20%, qualquer hit que a gente der dele depois disso, ele morre instantaneamente. Então, Yuan Buu atualmente é o melhor senhor duelist que existe. Mas o título de carrasco do Império não vem do nada, né. Apenas o dragão! A espada e a ferramenta! Lá estamos, senhor! O dragão vem! O dragão é o mais lojal do Império! O Império é o exigente 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 do Império! Vou dar um escudo para proteger meu leãozinho. Minha elixir estão prontos! Forcafe! 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 Dragongar! Forcafe! 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 Gostei bastante das animações dele de colocar. Tá com 1.700, deixa só um pouquinho abaixo mais a vida dele né, usa esse que eu te esqueci 1.400 Agora tá bom Simplesmente carrasco trabalhando, dá licença Bom, esse exército vai sumir porque ele sempre soma para esse primeiro exército, então sem problemas Tá, aqui as opções que a gente tem de ganhar experiência para as unidades, reposição ou perdoar Como são orcs, jamais serão perdoados, executar é sempre interessante, mas eu sempre sou do tipo da reposição Venerar Ao fim da batalha agradecemos aos ancestrais, através dessa veneração obtem-se harmonia e tanto corpo quanto alma rejuvenescem Como é que eu serve o dragão? Só me dá aqui, meu Uma execução Um governador, um executador Talvez eu já deixe um carinha do outro lado lá só para ajudar a estabilizar a região E aí no caso vamos pegar um cara do senhor novo aqui né Venerar Venerar mais sensual contra guerreiros do caos, demônios do caos, anônios do caos e norsk Isso é bom Venerar mais sensual contra guerreiros do caos Porque aqui a gente vai mandar esse cara para ajudar a brigar com a muralha lá depois Venerar mais sensual contra guerreiros do caos e norsk Venerar mais sensual contra guerreiros do caos e norsk Venerar mais sensual contra guerreiros do caos e norsk Volto a transformar o nome das nossas colônias P-Quin Herói temos Shen Ming Cheiming Não, eu posso enfrentar ela normal na batalha, só não posso mostrar quem vai com ela E vamo na caravana, que são os muambeiros mesmo, foda-se Vamo mandar... Esse aqui que tem artilharia Eu gosto do visual dos caras da caravana no mod, muito legalzinho Você amiguinho, você vai vender muamba Vai pra Maremburgo Nove turnos pra você chegar lá Se bem que... É, estou aqui Vamo a nós O que é isso? Que porra é essa? Que porra é essa? O cara mandando símbolos aramaicos Muito obrigado pelo som, a gente tem que ter sete meses pelo apoio Bom, aqui nos nossos assuntos de estado Por hora, eu não sei se eu preciso de alguma coisa O que é isso? Bom, aqui nos nossos assuntos de estado Concluir instantaneamente qualquer condição em andamento Acho que... Acho que por enquanto eu não vou precisar não O máximo que a gente pode ter é quatro, né? Esse de concluir o recrutamento é bom Mas por hora não vou pegar não É bom quando você põe muita coisa pra recrutar Deixa eu já também arrumar aqui a bagaça, né? Facções aliadas, mexam-se rápido Inimigas, não quero ver seus heróis Também quero ver os heróis da neutra Aqui! Pensar que no meu jogo com mods tem 350 facções, né? Por aí Aqui a gente começou com 280 e alguma coisa É... Até o dia 23 Eu só posso jogar 75 turnos dessa campanha Tá, gente? Então aproveitem Porque se eu jogar tudo hoje Só vou jogar depois do dia 23 de novo Eu deveria estar na cidade celestia E garantir o Império também Aqui Eu ainda vou poder recrutar camponês, né? Então vamos vir pra cá Aí como aqui é a nossa região Eu coloco pra recrutar aqui Mais dois desse Aí os assuntos de estado Conclui instantaneamente aqui o recrutamento Gastando dois Gastando dois aço E agora que a gente ganhou... E agora que eu terminei o dia que eu precisava Pra tentar salvar a cidade de Pequim rápido A gente vai em marcha E aqui você pode aumentar a mobilidade Você pode treinar mais pesado Vejar com menos bagagem Comer menos ou dormir mais Sempre é uma maneira de aproveitar o melhor do dia Ou fazer uma live de 12 horas Acho que vou deixar esse cara até do lado de fora da cidade Pra que ele... ... possa brigar com rebelião depois É, facções que tendem a começar com uma ponta em cada parte do mapa É... complicadinho, velho Mas a gente dá um jeito O que que tem em espectá-zooma? Skaven? Eu não ataquei a primeira outra vez Eu fui subir direto aqui Pra jogar a campanha Me peitarás? Ih, me peitou, hein? Falou que aguenta Vamos ver Parqueiros Dois minutos antes da galera chegar Dois minutos antes da galera chegar Da para tentar aproveitar e bater nos que tem aqui Que não vai ser fácil Vocês tem que dois minutos nem chegar nem lá, né? Minha polícia também está cansada, garantindo que o Império Celestial esteja. Então, deixe-nos acabá-los rapidamente, para que eu possa voltar à minha chamada. Como é que mais está a tua canção? Vem com fogo! Essa ordem fazê-los com os inimigos! Vem com guerra! Mantenha-se a ordem! Espere-se! Espere-se! Pegando espere-se! Espere-se! Mata-se em-se-se! O que é isso? A gente vai demorar muito para chegar e os caras estão chegando já. Fica aqui mesmo. Os caras estão divididos! Defendentes! Os caras estão divididos! Ordem e balance. Cavalry, marchando como um! Espírito! Spears, procurando cafés. Vem e o fogo, marchando como um! Não, ele traz o leão de jade. O gigante de jade não. Espírito! Espírito! Move em formação! Espírito! 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 Solta os raios! Espírito! 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 O que é necessário? Caralho, tomaram muito dano velho Archeon, abraça o Draco! Você é um guerreiro e um guerreiro! Vou pegar aquele arqueiro isolado lá atrás Celestial Fúria! Isso nos ameaça o Draco! O dia está terminado! Longefeira! Move and win! Não é preciso entre vocês! Cap, reposicionar! A Celestial Fúria! Harmonia, Senhor! Fora o Emperor! Marcha em ordem direita! Vem! Acho que está na hora de chamar o Xeilong! Xeilong! Escute minha voz e atenda meu desejo! A vida, não é preciso! Vou pegar aquele fúria de Seatral! A intenção de Enfimida! Vem! O que é requerido? Vem em harmonia, lutem como um! Abraça os dragões! Restore o ordem! Prova-se como nós precisamos! Aqui no Orc, ainda assim, é embaçado. Archer! Archer! Ataca em Runison! Não foi? Não, não foi! Você já correu, deixa os corvos brincar aí. A espalha! O que é isso? Segura ai camponete, estou chegando. Vamos ver bastante se tem o que fazer. Vamos pegar esse cara aqui então. A gente já está preso. Prisioneiros não é uma opção. A gente já está preso. A gente já está preso. Peguei. Peguei. Lish! Lish! Teja solado! Mas depois eu falei, pô... Acabou que tirou a parte especial de ter um gigante terracota no exército, né? Porque tem um monte de autômetro que é igual a ele. Então acho que é legal que deixa especial a unidade. Cadê o luxo pra pular corda com esse calango aí? Que isso! A unidade favorita das poucas novas adicionais pra catar é o leão. Mó bonitinho. Eu achei muito legal as animações dele, parece que ele tá brincando com a comida. Cheilou com seu pioro de cobra desse daí. Vem me ajudar com essa obra. Que isso! Achei esse dragão de Jade muito pequeno comparado com os dois irmãos dele. É, eu não... Eu não cheguei a comparar os tamanhos, mas... Talvez tenha a ver por causa da idade também, né? A Miao Wing é a irmã mais velha. O Zhaoming, que eu acho que também é mais velho que o Yuambu. Mas enfim, eu gostei da adição do Yuambu porque, né... Eu estou cada vez mais me tornando um grande fã de Katai, né? Desde que eu não sou o Armor 3, eu gosto demais de jogar de Katai. É muito divertido. Eu sou o Emperor. Eu sou o Emperor. A Miao Wing. A Miao Wing. A Miao Wing. A Miao Wing. Eu vou a minha vida encantada. Que eu não lembro se isso aqui tinha antes do patch, pra ser sincero. Mas... Eu não fico procurando tudo que foi colocado, porque dá muito trabalho. Eu tenho preguiça, sinceramente. Mas eu não lembro de ter esquinas Magos no Metal. Ou faz muito tempo que eu não jogo uma campanha com alguém que tenha Magos no Metal. A ciência usada para extrair metais dos minérios pode ser carregada com magia e empregada na guerra de forma devastadora. Agora a gente pode buffar algum aliado com dano mágico, aumentando o dano da arma ou o dano de project em 30%. Vorkathe... Vorkathe... Com a família dos dragões... Ou os celestes... Incarcerados... Você vai aprender... O dragão está com você... Sorceria... Em mim... Os selvagens peles verdes não merecem piedade, merecem apenas a lâmina de uma espada justiceira. Conquistou vitórias sobre os peles verdes várias vezes. E merece mais cinco armas entre os peles verdes para o exército do Senhor. Fragmento da Bocarra... Ao ser ativado, esse artefato estrela e sobrenatural das terras arrasadas ao redor da Bocarra... Aumenta incrivelmente o poder dos feitiços dos arcarenses aliados. Ok. Homens Corvos da Imperatriz... Os olhos e ouvidos da Imperatriz assumem muitas formas. Nenhuma mais temida do que a revoada pessoal de Homens Corvos. Você vai adorar os dragões. Nós precisamos de um balance de força e habilidade. Um... Tirar armadura toda vez que a gente brigar solta magia... Não, tirar corpo a corpo. Céus Turvantes. A magia dos feitiços dos céus manipula o espaço celeste, golpeando e esmurrando criaturas aladas. Então toda vez que a gente solta magia, a gente tira velocidade menos 25% e defesa corpo a corpo menos 20% dos inimigos aí do mapa. Quais trupe teriam a melhor? A ciência usada para estragar metais dos minérios pode ser carregada com magia e empregada na guerra de forma devastadora. O arquiteto do imperio. O arquiteto do imperio. Real general. Não sei se eles saem no suco Buda. Serva da frente. Tá, vamo ver se já tem alguém que gosta de mim aqui, né velho? Os caras parentes, talvez. Fala, irmãozinho. Tranquilo? Atenção! Eu sou um parente distante, tudo bem? Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz, mas ele também já é a sua figura. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Você acertei a essa 你sbrez? Uma inteligência de seus irmãos mais velhos. Tudo bem? Como você está? Quanto tempo, hein? Manda lemgrança para o pai para mim porque eu estou longe de casa, né? Se ficaria silêncio. A정ção de sua equidadania foi beneficiosa. Que a galera da Murara, né? A senhora dele. Aqui é a facção do papai, mas o papai não existe ainda Ok Aumentada de 400 na renda aí Com certeza que tem esquema aqui, eu acho que está devastada essa região O dragão Mas eu queria ver como é que ia ser gameplay do rei macaco e também as unidades novas que ele traria, tá brincadeira O que é a caravana? Encontro de caravana, emboscada Seus patrulheiros descobriram uma tropa de bandidos procurando uma emboscada É uma rota alternativa, mas isso atrasará a viagem em muitos dias Contudo, sem o elemento de surpresa, talvez os inimigos possam ser derrotados em um combate frontal Assim a caravana não se atrasará Eu prefiro não atrasar, né velho Tem prazo para cumprir, só como é que é, né velho Vamos lá, enfrentar os ogres Ogres, my lord Esses são os dragões Só queria ressaltar aqui o outfit do meu senhor de caravana, fala Fala se esse cara não te venderia um pastel por dezão, velho Outfit do pastel aqui, velho É um caldo de cana ainda, velho Incluso já Fire Eu adoro o barulho desse canhão Aí, ó, ó Nossa Cara, essa original é uma delícia de escutar ela, velho Tipo uns bombardos aí de off in pirate Ótimo Ordem e balance Peixão Artes Com alegria O imperador está assistindo a todos nós Defendimentos de Cathay Fire Eu gosto desse boi, que achei esse boi feio pra caralho Volta-se Imperador Començam-se Não, os boi não é metade de dragão, ninguém comem uma vaca Eu Seda Conquered Celestial Fury Defendem o Reino Warriors Imediatamente É셔야 démobil Em grados oughtam Eles precisam ser Onde Esse é o o Zé Bodo Certo Já E Elendor Certo Certo Abraça os dragões! Por Celestial 3! Arctur! Amoldius! Deixa eu vender minhas bombas em paz, meu! Arctur! Arctur! Está em um disparo. Atenção! Seria Mildo! Isso de espalho! Não tem um disparo! Curso! O relato da coletiva! Amarelo, né velho? Homenagem ao nome do canal aí, né velho? Zangijão, do Bote Amarelo, respeita. Dá licença. Dá uma cutuco, cutuco. Dá licença. Defendentes! Tá ligado. Você tem que admirar os caras, né velho? Você tem que admirar os caras que tiver coragem de enfrentar um exército tipo Lubu nele, velho. Você tem que admirar os caras desses, não tem como, velho. Vocês querem saber de outra coisa além da verruga na testa desse carinha que vai explodir a cabeça de vocês sempre que vocês forem ver um vídeo meu agora? Toda vez que você abrir Warhammer com mod, tem uma coisa na tela que vai sempre indicar que seu jogo tá com mod. Bem no cantinho inferior da tela aqui ó, na canta esquerda, tem um pixelzinho branco na tela, assim ó. Pim! Um pontinho branco, assim ó. Pim! Esse pontinho branco quer dizer que o seu jogo tá com mods. Agora vocês nunca mais vão conseguir desver isso, velho. Não dão de nada. Cara, eu vou vender os ogres aqui, velho. Dinheiro nunca é demais. Vende pastel, caldo de cana e ogres aqui, velho. Vende pastel, caldo de cana e ogres aqui, velho. Vamos pegar aqui a alta sentinela. Vamos ocupar só. E aqui, opa. Não há lugar como o lar. Os ventos da magia se reúnem, suprando por lustra como uma intensidade que expandirá exponencialmente o alcance e o poder da bússola de Jade. No entanto, a expedição ao continente deixou as defesas em Katai muito dispersas. Uma ameaça vampírica paira como uma sombra sobre Shang Yu. O flagelo dos mortos-vios pode atacar a qualquer momento. E sem as proteções adequadas, é possível que a ganância e a malícia deles destruam a região. Talvez seja sensato em entregar o governo da cidade a um guardião confiável, em vez de tentar combater inimigos das duas frentes. O jogo, o jogo, o jogo, se liga, meu. Me respeita. Experiente em campanhas. Era 2 mil, não era 21 mil ou 12. Mas eu vi 2 mil. Aponte em qualquer lugar no mapa e esse indivíduo provavelmente o conhecerá com a palma de sua mão. Estou em várias batalhas muito do trânsito da capital. Alcanço de movimento em campanha mais 10%, desgaste menos 5% de baixo, qualquer tipo de desgaste e atributo vigor perfeito. Que inclusive ele já deveria ter, né? Se ele não tivesse antes. A gente não tem decreto de crescimento. Então... Vou deixar o de taxa de pesquisa. Tem muita coisa pra pesquisar, velho. E aqui eu vou deixar o negócio de recrutamento, eu acho. Ou melhor, vou deixar o negócio de crescimento. Sorceria me deu! Ah, sabia que eu vou precisar de uns... Ah, eu posso conseguir ir pra Ruax depois, né? Vou ter que subir em direção ao Masdamund. Vou buscar um negócio de recrutamento, vai. Governador, um executador. Era 20 mil? Nossa, eu tinha visto dois. Aí... Não, não precisa não, não é de boa, pô. A graça da campanha é você lutar nos dois frontes? Tá, esse daqui vai afetar a galera no chão, aí é bom. Poder de Yin. O poder esmagador dos feitiços de Yin reduz a força das armadoras inimigas a cada magia lançada. Aí, agora a gente solta a magia e tira a velocidade de armadura menos 15 de dos inimigos aí em volta. Você pode colocar uma intermobilidade de novo. Deixa eu ver se a gente tem mais nomes aqui. Seguindo a ordem que foi mandada aqui... O nome desse carinha aqui vai ser... Kim... Doc... Já. Vamos lá. Nosso senhor da caravana. Herói não tem ainda... Vokate. Dragão. Os Orcs já estão doidinhos pro PewDiePie Você, amiguinho Vem vindo pra cá, já que a gente não está em Gaxys, vampiro Não, 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 não Fiz merda Andei um pouco mais do que eu deveria A recruta aqui mesmo E eu começo a pegar essas regiões aqui, olha Depende do mod, Frox Os mods de tirar penalidade de ordem pública, penalidade de confederação, capacidade da máquina, essas coisas normalmente funcionam porque é script Mas o resto tem que testar pra ver Ah, seria muito bom o DLC dos Reinos do Sul, né? Já tem o mod dos Reinos do Sul desde o Armer 1 E até agora não lançou os caras, sacanagem Mas o mod é muito bom Inclusive se lançar o DLC dos Reinos do Sul eu acho que o mod ainda vai ter mais coisa porque só o mod já tem 4 Na verdade Peraí Borjo, Leonardo, El Cadavo, Marco, Colombo e Lucrezia São 5 senhores lendários no mod, velho 5 posições diferentes pra você começar Vamos começar com Esse aqui, vai A caravana se depara com uma patrulha de aliados que havia se perdido há algum tempo Os guias podem mostrar o caminho de volta às terras aliadas, mas se atrasar a chegada da caravana ao destino original dela Guerreiros esquecidos, eles estão ansiosos para derramar outra vez o sangue dos inimigos e voltar em seu nome se você mostrar a eles o caminho de casa Vamos Atenção General Celestial Então eu fui pra cima, foda-se Feita a nós aí, se não gostou Oi, eu sou o Goku Vamos lutar, né Porque a situação não é fácil É, o desse aqui funcionou, Frost Feliz bem, eu já testei antes, né Vamos daqui mesmo Então pra quem não viu no vídeo lá que eu fiz né, esse aqui é o visual do novo senhor genérico de Katai aí, que veio da DLC Esse cara aqui, esse tipo de general, são generais aí, que são descendentes dos gagões, então quando os gagões tiveram um caso aí com algum mortal, acaba gerando esses mestiços com sangue de gagão, né Se transformando esses generais com uma força tamanha aí E agora vamos testar essa força, né E agora vamos testar essa força, né Doce Gagão É bom que ele tem esse skill aqui que ele pode dar resistência física e defesa o corpo a corpo pros tropas Então aí no senhor é muito bom de suporte, mesmo sem magia E não tem uso né, pode usar pra sempre, vamos ver se eles vão nerfar depois Mas, por enquanto, não tem quantidade de uso, só o Cooldown. O inimigo está chegando! Peasant Spearling! Armonia! Wind and Fire! The Celestial Grateful! Thoughts in Harmony! Seeking Cathay's foes! Seeking Cathay's foes! Bringing Harmony! For the Dragon! Celestial Grateful! Têm uma caixão! Ate dourada do cara pra ele! Tem um desenho no chão, Malou! Ai que você sabe que o Moloque é pica! Tome o poder! Ate dourada do cara pra ele! 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 Já Kleber Só lança a DLCs pra atualizar Já tem morte Os aspirantes de todos os deuses do caos Cara, a estética de Katai É um bagulho muito foda Não tem como O mais doido é que você olha essas construções E fala, mano, só em fantasia Aí você vai olhar construções da China e construções do Japão Da antiguidade É literalmente assim Vocês não estão com a harmonia? Ah, estão A gente não estava pegando a harmonia Some daqui, meu, saia da minha cidade Mas quem for jogar essa DLC Dessa campanha aqui no futuro Super recomendo Colocar aquele mod da Maldição de Nong Shang Que vai ter aquela facção especial De mortos vivos aqui em Katai Que é aquela facção sinistra Então vai ser uma campanha muito mais difícil do que já é Recomendo E aí O GRAND GENERAL! WE OBEI! AS O SPÍSICAL! GENGAN FAITFUL! UNDERSTOOD! IT IS FAITED! WITNAN FIRE! MARCHING AS ONE! PREPOTESTIVE! XENYA SENSUS! DRAGON'S APPS! MARCH IN ORDER WREX! SPIERED! IT PLEASES THE DRAGONS! BECOME A STONE FOR THE CHARGES! SENSED BY DRAGONS! MIND THAT WORK! THE CELESTIE OF FAITHFUL! NEVER COCKER! XENYA SENSUS! MOVE INVOLVATION! ORDER AND BALANCE! GREATLY HARMONY! XENYA SENSUS! GUIDED MY ANCESTORS! XENYA SENSUS! XENYA SENSUS! WHITE AS ONE! LONG SMEARED! RAISE THE DRAGONS! MOVE AS WIND! ORDER AND BALANCE! MARK THEY BEEN COMPARED AGAINST! REPOSITIONING! SPEARS! NEVER COMPARED! MARCHING AS ONE! UNDERSTOOD? CELESTIAL GENERAL! COMPARED! COMPARED BY ANCESTORS! THE CELESTIAL GENERAL! RUN! 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 SPEAR! RUN! 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 Agora vamos flanquear a flanqueada dos zumbis. A flanqueada dos zumbis! A flanqueada dos zumbis! O que é que se requer, resta o ordem! A flanqueada dos zumbis! 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 A CIDADE NO BRASIL